Uma pessoa crítica é uma pessoa que reflete sobre a informação que recebe, que não se deixa ser facilmente levado pelos outros que pensam bem antes de agir. Ética é o conjunto de valores em uma sociedade que são considerados como corretos, que todos podem fazer e senão haverá um prejuízo para ninguém.